Pegaram não? Pegou ele? Liga ali, liga ali Agora não adianta, os caras já foram A praia do carro, porra, a praia do carro Olha lá Ele é polícia não, rapaz Pegaram não? Pegaram eles não? Mó desespero, assalto dentro do Japeri Dois caras armados Tentaram assaltar agora Todo mundo no vagão, o último vagão que a gente estava Só Jesus O cara pulou, abriu a porta, pulou Se fudeu, olha lá, o amigo lá Trabalhador E os caras conseguiam fugir Só Jesus, ao vivo aqui Estação de Nova Iguaçu agora